Música 2017 está sendo um ano importante para Maringá. O município despontou no cenário nacional, apontada como a melhor cidade do Brasil para viver. Atraiu olhares do país inteiro, de pessoas que começaram a ver a cidade como possível destino. Ah, estou gostando bastante. É muito bonita a cidade, pequenininha, parece gostosa. Este grupo de turistas de São Paulo chegou na cidade, atraído por essa boa fama que se espalha por aí. Todas as ruas alborizadas, né? Muito colorido. Bem limpinha a cidade, né? Mas será mesmo que Maringá está preparada para receber essas pessoas? Hoje eu vou ser uma turista em Maringá. E a gente quer saber o seguinte, será que quem chega aqui só consegue visitar os pontos turísticos usando um táxi ou carro particular? Ou será possível usar também o transporte coletivo para chegar nesses lugares, hein? Escolhemos quatro pontos. Aqui no centro, onde estão a Catedral e o Parque do Ingá, além do Templo Budista e do Parque do Japão. Também pontos muito visitados aqui na cidade. Vamos junto? Vem comigo nessa aventura. Vamos lá! Na Catedral, a vista realmente é encantadora. Os vitrais, os detalhes fascinantes deste pedacinho especial de Maringá. Mas nossa visita é rápida por aqui. Bom, visita aqui na Catedral concluída com sucesso. Muito bonita a Catedral. E agora eu vou com destino ao Parque do Ingá. Já fiquei sabendo aqui pelo mapa, pelo Google Maps, que o Parque do Ingá fica a poucos metros daqui. É só descer a Avenida Tiradentes. Então é o que eu vou fazer. Vou daqui da Catedral, desço a Tiradentes em direção ao Parque do Ingá. Vamos lá! Bom, eu estou descendo aqui a Tiradentes e eu acho que estou no caminho certo. Aqui pela placa, o Parque do Ingá está um pouquinho mais à frente e é aí que eu vou descer mesmo, descendo aqui na Avenida. O lugar é lindo também, mas a gente nem pode aproveitar muito porque o caminho é longo ainda. Bom, visita Catedral e Parque do Ingá concluída com sucesso. Agora eu vou me dirigir para os outros dois pontos da nossa aventura, que é o Parque do Japão e o Templo Budista aqui em Maringá. Já fiquei sabendo, para início de conversa, que tanto para quem mora aqui como para quem chega na cidade, não é possível usar o transporte coletivo com dinheiro. É preciso antes comprar um cartão e a partir desse cartão eu vou conseguir andar nos outros, nos ônibus, na verdade. Então eu vou ter que comprar esse cartão, eu não tenho o cartão e eu vou ter que ir para o terminal urbano aqui de Maringá para poder conseguir comprar o cartão. Aqui, pelo que o mapa me conta, eu estou há mais ou menos 20 minutos andando do terminal, aqui do Parque do Ingá para o terminal, são mais ou menos 20 minutos. E é esse percurso aqui que eu vou fazer agora. Vamos lá! Caminhada boa, mas enfim, cheguei aqui no terminal e agora eu vou procurar saber todos os detalhes do cartão para poder conseguir andar de ônibus aqui. Fazer o cartão RG-CPF, o cartão fica pronto na hora. Para um turista, vamos dizer assim, qual seria o melhor? Pode estar comprando o cartão a vós. Que aí é uma quantidade certa para recarregar. Pior é que se você não usar toda a quantidade de créditos que comprou, vai perder, porque a empresa não faz reembolso dos créditos que sobraram. Bom, aqui foi tranquilo, né? Todas as informações eles passaram, consegui comprar os cartões e agora eu vou saber quais são as linhas que eu preciso, então, pegar para conseguir chegar nos meus destinos. Qual linha eu pego para o Parque do Japão? A linha é 531, que encosta aqui ao lado. Aqui do lado mesmo. E ela passa que horas, você sabe? A próxima agora? É. 11h30. 11h30. São mais ou menos 11h da manhã. Ele falou que o próximo ônibus para lá só vai passar às 11h30, ou seja, meia hora de espera para começar até chegar no Parque do Japão. Isso aí, vamos lá, sentar e esperar, né? Já são 11h30, o ônibus acabou de chegar, esse aqui, que a gente vai pegar para ir para o Parque do Japão, mas o motorista me informou que ele vai ficar parado aqui mais ou menos meia hora, ou seja, mais meia hora esperando para poder sair para o Parque do Japão. Então, a gente só vai sair por volta de meio dia, então, vamos voltar a sentar, que tem que esperar mais um pouco. Finalmente, a gente vai agora rumo ao Parque do Japão, vou entrar aqui no ônibus. Então, é só inserir aqui. Pronto, autorizado, já deixei, vou passando, então. Vamos lá. Vamos embora. Bom, já estamos saindo aqui do terminal, por volta de meio dia. E nesse mesmo momento, meu cinegrafista saiu de carro. Como era um feriado, tivemos sorte, porque o trânsito acabou ajudando e chegamos em pouco tempo no nosso destino. Opa! Valeu, obrigada aí, tchau. Chegamos aqui no Parque do Japão. Olha só, o Diego já chegou. Bom, foi uma viagem tranquila, foi 10 minutinhos, a gente chegou. Então, missão parque concluída, vamos lá, então. Nem deu tempo de conhecer os passos e já tive que me despedir. A gente já sabe que é possível sair de ônibus e chegar aqui no Parque do Japão, para o turista que chegar aqui em Maringá. Agora, a missão, a dificuldade vem agora, porque não tem ônibus que saia daqui do Parque do Japão direto para o Templo Budista, que lembra, é o nosso quarto ponto a ser visitado aqui em Maringá. Então, não tem uma linha que vai do parque direto para o Templo? Não. Eu tenho que voltar aqui? Não, teria que vir até o terminal. E lá sigo eu de volta para o terminal. Agora a gente vai cumprir a nossa última etapa da missão, que é chegar ao Templo Budista. De acordo com o meu GPS aqui, de ônibus são cerca de 17 minutos daqui até lá. Então, eu vou agora procurar o ônibus para poder chegar no Templo Budista. Vamos lá! Chegou aqui o nosso ônibus. Vou subir agora. Vamos lá! Até daqui a pouco. Bom dia! Esse vai para o Templo Budista? Passa no Templo Budista? Na Avenida Londrina? Não! Olha só, eu me perdi um pouco. O ônibus que eu fui informada, que passava no Templo Budista, não passa. Agora eu tive que procurar outro ônibus. Enfim, encontrei esse outro ônibus e que, de acordo com o GPS aqui, ele vai passar na Avenida Guedner, que não é na Avenida Londrina, onde o Templo Budista fica, mas é próximo, eu ainda vou ter que caminhar depois que chegar lá. Então, vamos lá, né? É isso aí! Por enquanto, uma viagem tranquila, uma viagem que a gente percebe que não tem muita gente, mas o turista pode ficar um pouco perdido porque realmente não passa na frente do templo. Então, isso dificulta um pouco. Estou um pouco cansada. São 600 metros da parada mais próxima até aqui, o Templo Budista, e finalmente chegando ao meu destino final, ao nosso destino final, né? Ufa! Cansei um pouco, mas cheguei, finalmente. A conclusão é o seguinte, respondendo ao nosso questionamento inicial, se é possível ou não passar pelos pontos turísticos de Maringá através de ônibus, a gente conclui que sim, na medida do possível, é possível fazer isso também. Mas olha só, isso aqui ajuda muito, viu? A tecnologia. Se não fosse o GPS, talvez eu me perdesse muito mais. A outra conclusão é em relação a se preparar. É preciso se preparar, comprar o cartão antes e sempre perguntar por onde ir e buscar sempre muitas informações para não se perder. Bom, cheguei aqui, agora é hora de aproveitar, né? Finalmente, depois dessa aventura pela cidade de Maringá, finalmente eu vou poder aproveitar. Essa é a fila para pegar um ônibus aqui em Maringá. São sete e meia da manhã e a jornada de trabalho para essas pessoas começa muito cedo. E essa fila aí não é nem um pouco da realidade dessas pessoas. O que você vai ver agora é o que todas elas passam todos os dias e sentir na pele como é essa jornada de trabalho aqui em Maringá. Amanheceu e assim começa mais um dia para milhares de trabalhadores. E começa também uma correria para quem depende do transporte coletivo de Maringá em região. São seis horas da manhã e a Aline já está de pé saindo de casa. Ainda nem clareou e o dia está só começando para ela. A Aline Lima tem 25 anos. É mãe, mora em Marialva, profissão representante comercial. Trabalha em Maringá e por isso mesmo precisa pegar ônibus todos os dias para garantir o sustento da família. Eu levanto em torno de cinco e meia, né? Eu tenho que deixar as coisas preparadas para o meu filho e para a escolinha mais tarde e o percurso é longo. Então a gente... Então a gente tem que fazer esse esforço. Claro, claro. A gente tem que sobreviver, né? Então tem que levantar cedo. E lá vamos nós acompanhar a realidade da Aline. A gente está andando aqui. São mais ou menos cinco quadras, né, Aline? Você anda até chegar no ponto mais próximo que fica mais ou menos ali na avenida, né? Isso, na avenida Colombo. A gente está chegando então aqui na parada mais próxima para a Aline e é sempre assim, né? Você caminha mais ou menos cinco quadras em cinco minutos, né? Isso, em torno de cinco minutos. Depende se estiver com chuva ou não, né? Ainda tem isso também. Isso, mas normalmente é esse percurso que eu faço. Esse é o próximo, o primeiro ponto, o mais próximo. a gente tem que aguardar ali um minutinho mais ou menos para a gente pegar esse colar. Agora você estava me contando sobre os cartões. Você vai usar um aqui e outro lá em Maringá. Ou seja, vão ser duas passagens pagas para fazer um percurso. Isso, não tenho integração, né? Eu pago duas passagens. E foi no ponto de ônibus que encontramos mais pessoas que estão nessa mesma situação. Pago duas passagens. Mas é, muda a rota é só porque você não faz integração, né? Não faz integração, muda a rota. Ou seja, fica pesado? Fica. Ela está falando de um problema para os passageiros que fazem parte da chamada região metropolitana de Maringá. É que essas pessoas que trabalham aqui e moram nessas outras cidades pagam duas passagens, mesmo passando pelo terminal que diz funcionar como integração. Por lá, a segunda passagem sai por metade do valor da primeira. O ônibus chegou e já veio lotado. A jornada, pelo visto, vai ser dura. Para todas essas pessoas aqui que só chegam em casa oito da noite, começar o dia assim é desesperador. A gente ainda nem saiu de Marialva. Ainda vai passar mais ou menos ainda quantos bairros? Você sabe? Oito bairros ainda. Ainda passa em Sarandia e Maringá. E aí já está lotado. E assim as mãos vão se entrelaçando. A sensação é a de que o percurso que é de 17 quilômetros triplica. Se entrassem mais pessoas não ia suportar. Não, estaria mais complicado. É todos os dias assim aqui. Chegamos ao terminal e nosso percurso ainda não acabou. Dá só uma olhada na fila que nos espera. Esse aqui é o tamanhozinho da fila, né? Isso. Todos os dias esse tamanho de fila. Tem muito trabalhador que vai para o mesmo destino, né? Então não tem como fugir. Entramos no ônibus e mais lotação que já era de se esperar pelo tamanho da fila que pegamos. Quem consegue sentar é considerado um sortudo. Hoje ainda não está lotado, mas tem dia que é sardinha na lata. É horrível. Depois de mais 20 minutos de percurso, finalmente chegamos. Eu topei participar e achei muito legal a iniciativa de vocês em fazer uma reportagem desse tipo, mostrando a nossa realidade. Não para vitimizar tanto eu quanto os outros trabalhadores, mas assim, para que as pessoas, as autoridades vejam como é sofrido. Somos muitos, muitos que precisamos desse mesmo transporte. Eu tenho a ajuda da minha empresa, graças a Deus, é uma empresa muito boa, mas tem muita gente que não. Então fica muito difícil. Lá se vai ela para mais um dia de trabalho, depois de todo esse supoco. Mas a gente não para porque de Marialva vamos para Sarandi, acompanhar a realidade por lá. Essa é Dona Luzia, diarista, mora no município vizinho e uma vez por semana precisa ir para Maringá. E ainda bem que é só uma vez. O mais difícil é o transporte, porque a lotação é demais. Tem, olha, de seis e meia, de sete horas, essas de mais cedo é pior. Só vai aliviar mais depois das oito. Na parada, esperando o ônibus, mais histórias de passageiros cansados dessa rotina pesada. Você pegou a circular entre cinco até seis e meia da tarde, você pega ela lá em Maringá, cinco horas, você chega aqui, antes das seis você não chega aqui. E é em pé todos os dias, todos os dias. Aí você já está morto de cansado, dor nos braços, o braço já nem tem mais, é dor nos braços direto, porque de tanto ficar pendurada nesses ônibus. A Selma é outra trabalhadora que dá um duro danado, jornada cansativa, que assim como todos os outros, começa antes de chegar ao trabalho. O negócio que para nós está feio, olha, a gente levou, você vai ver o que ela passar aqui, como que ela vem, tem gente que vai se pendurado na porta, de tão cheia. E não está pagando um valor tão barato? Claro que não. Está pagando caro? Está pagando caro. A Selma está falando de um problema para muitos trabalhadores, assalariados, que comprometem boa parte do orçamento pagando passagens dos coletivos. Em Sarandi, o preço da passagem, que foi reajustado recentemente, é de R$ 3,75 e leva até o terminal de Maringá. Lá, quem vem de outros municípios paga uma nova passagem, a chamada meia integração, ou seja, mais R$ 1,87. Vamos então fazer as contas. Tendo como base os cinco dias úteis da semana, de segunda a sexta, para ir e voltar, esse trabalhador gasta R$ 224,00 só de passagens. O salário mínimo é de R$ 937,00. Assim, diminuindo esse valor, sobra cerca de R$ 700,00. Ou seja, o trabalhador compromete 23% do salário todos os meses só para pagar transporte. Caro desse jeito para pegar ônibus assim. A gente acabou de pegar o ônibus, só que a gente não conseguiu, na verdade, ainda passar pela catraca, porque como vocês podem ver, está cheio e é entrando mais pessoas e não sei se a gente vai conseguir passar agora pela catraca. Por enquanto, a gente vai ficar aqui mesmo perto da porta para poder conseguir passar só em seguida. Tem gente que não aguenta e passa mal no ônibus. Esta senhora vai com a cabeça baixa, sentada na base do Improvir. A gente ainda não conseguiu passar pela catraca, a gente vê que na tentativa de sentar algumas pessoas sentam nesse apoio aqui do motorista, do lado do motorista e é bem difícil mesmo entrar. Nosso trajeto nem começou e a luta é grande. Todos os dias desse jeito. É muito difícil até de se apoiar porque tem muita gente. Às vezes não tem nem aonde você se apoiar, não tem nem aonde pegar para segurar. O calor vai aumentando e o número de passageiros também. Lembra da Lucilene que encontramos lá na parada? Só a encontramos novamente na saída quando ela já ia descer. A gente paga caro, né? E sofre. Cansa mais o transporte do que trabalhar. O ônibus chega e descer dele é como um alívio. Tinha que pôr mais ônibus na linha que a gente vem, né? Nosso percurso continua porque Dona Luzia ainda vai andar mais 20 minutos até chegar ao local de trabalho. Vou andando mesmo porque daí eu teria que pagar outra passagem, né? Então eu preferi ir andando. Ufa! Enfim, chegamos. E agora encarar a jornada de trabalho depois desse cansativo o percurso até aqui. É, com certeza. Agora subir e começar a jornada o dia todo até as 4 horas. Aí volta para outro tumulto de novo. Na volta. Na volta é outro tumulto de novo. Se a gente consegue chegar lá e a fila está pouquinha a gente ainda consegue sentar, né? Achar um banco para sentar. Mas se já está aquela fila enorme se você não quer esperar a outra circular você tem que ir em pé de novo. Essa é a realidade, né? É a realidade de todos os dias. ruas articuladas. Sinônimo de tranquilidade no trânsito? Não, nem sempre, viu? Se o trânsito pesado é difícil para quem está aqui dentro do carro com ar-condicionado e conforto é porque ainda não viu como é lá dentro de um ônibus. Ontem mostramos a realidade dos moradores de municípios vizinhos. Se engana quem pensa que em Maringá é diferente. Mariana levanta cedinho para chegar ao trabalho até 8 horas da manhã. Sai de casa na correria porque se perder o ônibus do horário A gente está chegando agora, né, no ponto. Você faz, então, esse percurso todos os dias? Sim, todos os dias. Então, você vai pegar o ônibus agora das 10 para as 7? Isso, das 10 para as 7. Quando atrasa, né? Se você perde esse ônibus. Tem outro que passa as 7 e pouquinho, mas ele atrasa um pouco os horários. Aí já atropela todos os teus horários. com isso. Quando atrasa, quando está com muito trânsito, chuva. Pode até chegar atrasada no trabalho, né? Chega, às vezes, sim. Então tem que ser tudo bem cronometrado. Aham. O ônibus está chegando. Está extremamente lotado. Mas a gente vai nesse mesmo, né? Está começando aqui o nosso percurso. Nós estamos saindo aqui dos blocos da UEM. E aí, como vocês veem, o ônibus está um pouco lotado, né? Porque normalmente a maioria é estudante, né? A maioria é estudante. A maioria é estudante. E acaba que o ônibus fica cheio. Estou me segurando aqui para poder gravar. É realmente cansativo, né? A gente vai para o terminal agora, né? É, para o terminal. Agora a gente vai caminhando rapidinho aqui. A gente está descendo no terminal porque a gente já vai pegar outro ônibus, né? Isso. 0,40. E aí tem que ser tudo muito rápido para não perder a integração, para não ter que pagar outra passagem. E não perder o ônibus. que é o pior. Ele já está parado, né? Isso. Aqui ele já está parado, já tem bastante gente. Estão chegando aqui na empresa, então deu para chegar no horário, né? Deu para chegar no horário. Hoje não é um dia mais tranquilo. Foi bem mais tranquilo, o ônibus estava um pouquinho mais vazio. Ônibus lotado, sobe e desce, cansaço. É assim que milhares de trabalhadores passam a semana inteira. Mas é difícil também para quem está no controle de todo esse pessoal aí. Este motorista prefere não se identificar, mas falou com nossa equipe sobre as dificuldades de quem está ao volante. A cúmulo de função é uma delas. Você tem que cobrar, porque a empresa diz que nós não temos cobradores. Não temos. Mas, consequentemente, você cobra porque alguém chega e te paga 4 reais em dinheiro. Você tem que cobrar, porque a empresa diz que nós não temos cobradores. não temos. Mas, consequentemente, você cobra porque alguém chega e te paga 4 reais em dinheiro e, às vezes, não tem alguém que possa vender um crédito. Muitas vezes, existe um pagante e 10 idosos dentro do ônibus. O idoso não tem como fornecer um crédito para ele. E aí você se obriga a cobrar em dinheiro essa passagem. Quer dizer, você está fazendo uma cúmulo de função. Abrir, fechar as portas, prestar atenção quando um passageiro pede parada, quando ele sai ou entra no coletivo, dirigir atenção no trânsito. Tudo isso, ao mesmo tempo, uma carga muito cansativa. Horrível porque começa pelos horários. Às vezes, os horários são curtos. Você tem, por exemplo, meia hora para sair do terminal e chegar a determinada vila. nesse espaço tem o trânsito que é maluco, tem, às vezes, uma cadeira de roda que você tem que parar e embarcar essa cadeira, você perde de 3 a 5 minutos e se você chega no ponto atrasado, você depois vai ter problema porque como que eu vou conseguir passar o carro para o outro motorista se eu estou atrasado? Ele vai continuar mais atrasado, consequentemente, vai atrasando os outros, o horário e você acaba levando relatório, você acaba depois tendo problema com a fiscalização. Você chega em casa com a sua cabeça a mil por hora, às vezes, você não tem nem como conversar com seus familiares, você quer ficar isolado pelo estresse, pela luta que você passa no dia a dia, a pressão é terrível. Tem amigos ali infartados, problemas de AVC, estão em cadeira de roda de passar estresse pela pressão que é imposta a gente. Mas chegou a hora de fazermos o caminho inverso, a volta para casa desses milhares de trabalhadores que precisam do transporte coletivo de Maringá. Como é essa volta para casa, hein? A gente vai acompanhar tudo a partir de agora. Por aqui na linha Interbairros, a única que não passa no terminal e vai direto para os bairros, a reclamação, além da lotação, é a forma como o motorista dirige. A gente percebe que o rio interinge muito rápido, estrangeiro, brusco muito, acaba que as pessoas seguram com muita força para não cair. E essa é justamente o que é mais sério deles aqui. A Isis conta que chega em casa com os braços cansados de tanto forçá-los para se segurar durante o trajeto. Aí fala assim que entra a gente como animal, né? Porque nem animal deve ser tratado assim. E quando essa volta para casa é na chuva, hein? Desde que os pontos do antigo terminal foram transferidos para os pontos provisórios, os passageiros se viram assim. É com guarda-chuva e se escondendo no abrigo insuficiente para todo mundo. E assim, todos os dias os trabalhadores encerram uma rotina exaustiva. Marigá transporta todos os meses aproximadamente 120 mil pessoas no transporte coletivo. Pessoas que não pagam baratinho pelo serviço, não. Muito, eu acho. Quem pega passagem todo dia de manhã e à tarde para ir trabalhar, como é que fica? Quando chegar no final do mês, e aí? A passagem em Marigá que tem cerca de 400 mil habitantes custa R$ 3,45 e chega pertinho do valor de muitas capitais brasileiras. Dá só uma olhada nas comparações. Em Brasília, os usuários do transporte coletivo pagam R$ 3,50 e olha que por lá são 3 milhões de habitantes. Em Vitória, no Espírito Santo, a passagem chega a ser mais barata do que aqui e custa R$ 3,20 Em Teresina, no Piauí, também R$ 3,30 As vésperas de um novo reajuste, os passageiros se perguntam por que tão caro assim? O transporte está horrível. Você vai andar que nem sardinha lá estava. Só pode. porque você nunca andou de circulação. É porque eles nunca andou. Quem aumentou nunca andou. Porque se andasse não estava assim, né? O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, depois de ter anunciado que não vai ceder, disse novamente que não vai autorizar mais um aumento de passagem em Maringá. Eu sou um crítico do sistema do transporte coletivo porque ele é muito ruim, ineficiente, caro, superlotado, demorado e sem o mínimo de conforto para a população. então eu já notifiquei a empresa de que do jeito que está não pode continuar. Eu não vou dar o reajuste agora, em 1º de junho, que é a data do reajuste anual, eu não vou conceder o reajuste. E já disse a empresa que ela tem até o final de maio para apresentar um plano de ação concreta para melhorar o sistema em Maringá. Só depois disso podemos pensar em um eventual reajuste da tarifa. Por enquanto é descartado totalmente. O certo é que são muitas frustrações que acabam levando as avaliações dos passageiros sobre o transporte coletivo de Maringá lá para baixo. Na minha opinião não é bom. Às vezes os ônibus não cumprem o horário certo, costumam atrasar bastante, ônibus que andam lotados. Amanhã a gente vai falar sobre por que o transporte coletivo de Maringá está nesta situação. o que aconteceu lá no passado que influencia no que o sistema é hoje e qual será a saída, hein? Você não pode perder! Para falarmos sobre o que se tornou o transporte de Maringá a gente vai voltar no tempo. O ano 2013 é instaurada na Câmara de Vereadores a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Coletivo. Foram 560 páginas além de mais de 4 mil páginas de anexos referentes aos documentos solicitados na época ao Executivo Municipal e à empresa Transporte Coletivo Cidade Canção a TCCC. O relatório apontou diversas irregularidades em três áreas preço da tarifa, contrato com a Prefeitura de Maringá e Qualidade do Serviço. A investigação feita pela CPI apontou uma diferença de até 261% entre os valores orçados pela TCCC e os valores realmente gastos em peças, pneus e lubrificantes. Com isso, a tarifa do transporte público de Maringá deveria ser pelo menos 20 centavos menor do que o que era pago na época, R$ 2,55. O contrato original também obrigava a empresa a instalar 200 pontos de vendas de créditos, que depois foi reduzido por meio de aditivo para apenas 40. Também foi recomendado que a Prefeitura investisse na estrutura dos abrigos, instalando bancos, cobertura e piso cimentado. Além de redesenhar os itinerários das linhas na tentativa de diminuir a superlotação e a demora nas viagens. E em 2013, já se falava da implantação dos terminais por região, tirando toda a concentração do centro da cidade como é hoje. O relator da CPI, o ex-vereador Humberto Henrique, nos recebeu no escritório de contabilidade onde ele trabalha agora. A experiência na profissão não deixa que ele tenha dúvidas a respeito do trabalho realizado na época, convicção que ele mantém até hoje. Existiam várias quebras de contrato, principalmente tinha uns painéis que a empresa tinha que instalar que nunca instalou, a questão dos 200 pontos de vendas que também nunca foram instalados e tudo isso estava na composição do custo da tarifa. Então, eles não cumpriram o contrato e a prefeitura não fez nada. A prefeitura nunca aplicou uma sanção para a empresa por descumprimento de contrato. A prefeitura nunca fiscalizou se de fato aquela planilha, aquele valor da tarifa dos últimos anos, desde 2005, que foi implantada aquela forma de calcular, se de fato o custo que a empresa colocava na planilha para definir o valor da tarifa era o real. Então, de fato, nós comprovamos que a tarifa, se lá atrás, em junho de 2010, tivessem colocado o custo, o preço justo, o real, que era o custo da empresa, mais a margem de lucro que ela precisaria ter, hoje, certamente, nós teríamos uma tarifa bem menor do que essa. Se todas essas recomendações tivessem sido adotadas, o problema não tinha se arrastado para 2017. O que temos hoje é uma cidade que atrai olhares do país inteiro, pela qualidade de vida e planejamento, mas pode perder esse título se deixar essa bola de neve aumentar. Acontece que o transporte coletivo não tem atrativo nenhum, e isso é um problema para a cidade, porque quem sai do ônibus não volta mais. São pessoas cansadas da lotação, fila e demora. Aí, essas pessoas estão migrando para outros meios de transporte. Do lado de cá, essas pessoas buscam o mínimo de conforto e respeito. E assim, elas dão adeus de vez ao transporte coletivo. Os números já dizem muita coisa. São menos 50 mil passageiros por mês. O novo terminal intermodal da cidade, com 22 mil metros quadrados de construção, está sendo apresentado como a nova cara do transporte de Maringá. O projeto é uma ação de mudança, mas não deve ser encarado como uma solução para resolver os problemas de transporte e trânsito, porque apresenta algumas falhas, como explica esta doutora em arquitetura e urbanismo da Universidade Estadual de Maringá. O nome intermodal significa ou sugere que exista uma interrelação entre diversos modais. e como a gente tem visto, o único modal que se está aventando é o ônibus. Teríamos outros modais, o trem, por exemplo, teríamos também outros modais como bicicleta. Esses outros modais não estão incluídos, pelo menos não se fala nesse projeto do terminal intermodal. outro questionamento é o fato desse terminal estar concentrado e ter uma grande dimensão no centro da cidade. Então, o que nós sugerimos e que nós vemos em outras cidades é que esses terminais estão pulverizados perifericamente e que possibilitam que as pessoas façam viagens que não necessariamente passem pelo centro da cidade. A descentralização é necessária. Os terminais de integração interbairros precisam de ser feitos. Para isso, o sistema de transporte coletivo tem que ser reestudado totalmente, porque hoje ele é radial. Como é radial, ele vem todos do bairro para o centro. Isso já foi ultrapassado. É o que eu venho dizer. Maringá evoluiu, cresceu e o sistema não acompanhou. Nós estamos encomendando uma pesquisa técnica adequada que nos dê as orientações do que nós precisamos fazer para dar mais eficiência para o transporte coletivo. A bola está agora com o prefeito de Maringá, que durante a campanha prometeu mudanças no sistema. Ele reconhece que o terminal tem a função de dar mais conforto para os usuários, mas se não houver uma remodelação das linhas, o problema vai continuar. No mínimo, é mais horários, mais linhas, porque é muito demorado demais. São mais horários, mais linhas. Nós queremos que os ônibus tenham ar-condicionado, nesse calor de Maringá, ninguém aguenta ficar dentro desse ônibus. Ar-condicionado, ter Wi-Fi, isso tudo oferece conforto para as pessoas e as pessoas se sentem estimuladas. Também nós queremos que a empresa coloque em vários lugares de Maringá pontos de recarga do cartão que dá o direito a usar o transporte coletivo. Essas são as mínimas mudanças que a empresa precisa de fazer e precisa fazer já. A TCCC alega que para investir em novas linhas precisa que o trânsito melhore. Mas o diretor da empresa não soube informar o que vai ser feito para resolver a superlotação nos coletivos. O serviço tem que ser melhorado, não tem nem dúvida disso, mas necessariamente ele passa para que a cidade dote de Maringá de vias exclusivas, de corredores exclusivos, onde a empresa possa prestar um serviço com qualidade e com eficiência. Nenhuma cidade do mundo com crescimento do nível que tem Maringá vive sem transporte público e isso a cidade precisa começar a compreender. Então o comércio vai ter que entender que isso vai funcionar dessa forma. O poder concedente que é o gestor, ele tem que dotar a cidade com essas características, ou seja, os corredores exclusivos, faixas exclusivas para ônibus tem que acontecer. Enquanto o ônibus estiver competindo com motocicleta e automóvel, fica muito difícil fazer um serviço de qualidade. O prefeito nos chamou, fez uma reunião conosco, onde ele solicita que a empresa faça alguns investimentos. Nós estamos analisando esses investimentos, se é possível, se não é possível, o que isso representa financeiramente falando e nós temos uma... Ele nos deu até 31 de maio para dar uma resposta definitiva para o município. Para especialista, é fundamental pensar em mobilidade urbana. Caso contrário, o problema vai se arrastar mais um pouco. O que se precisa se fazer é o plano de mobilidade junto com outros municípios. Então, dentro do Estatuto da Metrópolis, diz que os planos eles devem ter essa integração com os municípios. Então, o plano de mobilidade ele não deve ser municipal, isso eu quero dizer, somente municipal. Esse plano de mobilidade ele tem que integrar os municípios, principalmente os municípios da região metropolitana e mais especificamente do aglomerado urbano, que são essas quatro cidades, Maringá, Paissandu, Sarandi e Marialva. O certo é que o mais interessado que esse problema todo seja resolvido é quem está dentro do ônibus. É a Mariana, a Aline, a Luzia e todos os outros usuários do transporte coletivo de Maringá, que pagam e querem o retorno disso, definitivamente. Música 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 Música